Se você mudar a entrada do pé, do retro pé, para o médio pé, vai sobrecarregar o seu joelho? Se liga aí que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Olá, meu nome é André Ascar, criador do método Corrida Perfeita. E hoje eu vim falar sobre a entrada do pé, as alterações, o que acontece com o seu organismo. Você tem que se lembrar que sempre toda ação tem uma reação. E no corpo é assim que acontece também. Vamos lá então. Explicando um pouquinho mais. Médio pé, o que seria o médio pé? Seria essa região aqui do seu pé, onde você faria o primeiro contato. Beleza. Retro pé, a parte mais de trás, você vai entrar com o calcanhar. Ótimo. Agora, durante a corrida, um ponto principal que a gente tem que pensar, não é só essa parte do pé onde vai bater. Porque essa parte do pé onde vai bater, ela vai reagir com todo o seu organismo. Não só na questão de quais são as articulações que estão trabalhando, quais os músculos e tendões que estão trabalhando, mas também como é que está o posicionamento do seu corpo como um todo em relação à sua entrada do pé. Então, além de você pensar onde que você está entrando com o pé, se é médio pé ou é retro pé, você tem que pensar onde é que está o posicionamento do seu corpo. Porque tudo isso vai influenciar na dinâmica da absorção desse impacto e também na dinâmica da impulsão do seu corpo. Beleza? Tendo isso em vista, vamos agora falar sobre a entrada do pé. Tem gente que fala que se eu mudar do médio pé para o retro pé, eu vou sobrecarregar mais o meu joelho. Bom, por que você iria sobrecarregar mais o seu joelho? Se você realmente mudar do retro pé para o médio pé sem botar esse pé abaixo de você, você vai sobrecarregar mais o seu joelho. Por quê? Aqui, na hora que você entra, está tudo firme, está tudo reto. O vetor de força contrária vem direto aqui no seu joelho. Ao invés de você trabalhar fazendo esse movimento aqui, segurando com o seu tibial anterior, podendo lhe ocasionar uma canelite, você vai entrar com o seu pé direto à frente. O seu pé direto à frente aqui, no momento desse impacto, você não vai trabalhar o seu tornozelo, você não vai trabalhar a sua panturrilha e o seu tendão calcâneo para absorver esse movimento. Você tem menos músculos e tendões participando na absorção desse impacto. Então, se o seu pé entrar à frente do seu corpo de médio pé, você pode sobrecarregar o seu joelho. Então, o ponto principal é, Retro pé, eu vou absorver com o meu tibial anterior segurando esse movimento. Médio pé, eu não tenho esse músculo para trabalhar. Beleza? Beleza. Só que os dois estão equivocados. Você não tem que entrar com esse pé à frente do seu corpo. Esse é o grande ponto. O seu corpo está aqui, se você entra de ponta de pé, médio pé ou retro pé, você está se freando, você está promovendo o vetor de força contrária ao movimento. Você está sobrecarregando de maneira desnecessária o seu corpo. Aí você pensa, então, Pô, então eu vou entrar embaixo do meu centro de massa? A ideia é essa. A ideia é do seu pé entrar aqui. Por quê? Você deixa de promover justamente esse vetor de força contrária ao seu movimento. Você simplesmente vai apoiar o seu corpo e a gravidade vai ajudar a te levar. Você está naquele eterno desequilíbrio. Esse é o grande ponto. Beleza? Por quê? Eu entrando aqui, eu absorvo a energia com o meu tibial. Posso absorver, fica muito mais difícil. Mas agora, eu entrando aqui com o meu médio pé, o que acontece? Eu consigo acionar mais a minha panturrilha e meu tendão calcâneo. Nesse movimento para absorver mais o impacto. E o grande barato disso é o tal do potencial elástico. O que é que eu vou bater meu pé? Vai alongar a minha musculatura, ela vai absorver energia e depois ela retorna essa energia nesse potencial elástico. Me dando impulsão. E quanto mais rápido eu bater meu pé rapidinho... Quanto mais rápido eu bater meu pé rapidinho... Quanto mais rápido eu bater meu pé, melhor vai ser a eficiência desse aproveitamento desse potencial elástico. Dessa energia que foi armazenada. Beleza? Então a entrada do pé é aqui, embaixo do seu centro de gravidade. Esse é o grande ponto. O seu pé entrando aqui, você trabalha o seu potencial elástico. Agora faz o teste com o seu retropé. Você tem que fazer força, né? Pois é. Existem maneiras e maneiras de você movimentar o seu corpo. Existem maneiras e maneiras de você aplicar um apoio no chão. E existem maneiras e maneiras do seu corpo responder. Qual a maneira mais adequada você quer? Qual a maneira mais inteligente? Onde você quer sobrecarregar? Onde que vale a pena você colocar uma carga a mais? Onde que o seu corpo vai te responder de uma forma mais positiva? Pensa, raciocina, faz o teste, sente. E assim você vai aplicando. Quer saber mais como é que você aplica isso? Essa questão da entrada do seu pé abaixo do centro de gravidade? Quer entender como é que funciona melhor isso? Para você ter um melhor aproveitamento do seu esforço? Então você acessa aqui esse link que está na descrição do vídeo. Que lá eu apresento para você como você pode modificar e aprimorar a sua técnica de corrida. Beleza? E vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. E vamos, lado a lado, rumo à corrida.